Você sabe que um dia eu estava na minha casa, eu morava com meu pai ainda, meus pais ainda, estavam casados, e aí... Era uma casa grandalhona, assim, e tal, e aí não tinha ninguém em casa, todo mundo tinha saído, e meu pai estava arrumando as coisas para sair, eu ia ficar sozinho lá. E aí, por algum motivo, eu tinha um rádio, eu nem ouço muita música e tal, mas eu liguei uma música alta e estava meio no quarto sozinho, meio dançando, assim, e meu pai falou, estou saindo e tal, aí eu abri a porta e falei, então, tá, tchau, tchau, estou saindo. Eu fechei a porta e estou lá dançando, de cueca, meio rindo e tal, aí eu pensei, que chato, vai que meu pai volta, abre a porta e estou de cueca dançando, falei, deixa eu trancar a porta. Tranquei a porta, foi exatamente isso, eu tranquei a porta, virei dançando, é, pô, legal, bacana. Quando eu viro de novo, eu vejo a maçaneta da porta voltando, como se alguém tivesse tentado abrir e voltou. Voltou, quando eu voltei, eu falei, meu pai, né? Aí eu abri e falei, pai, 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 fui lá, a sua apagada, voltei para o quarto, fechei a porta, tranquei, socorro, falei, ué, porque eu vi a maçaneta voltando, eu vi ela voltando. Falei, coisa doida. Aí liguei para o meu pai, pai, você está em casa? Não, já saí naquela hora. Falei, tem alguém em casa, sei lá, a moça que arruma? Não, está todo mundo aí. Não tem ninguém aí, está todo mundo sozinho, já saiu. Aí eu desliguei o telefone e pensei, bom, tem ladrão aqui em casa. Porque tentaram abrir a porta, ia me ver dançando nu, e aí eu falei, bom, e agora o que eu faço? Eu ainda estava tão convicto de que estava tudo bem, que eu tinha saído, aberto a porta, olhado e tal, e agora eu comecei, bom, eu vi a maçaneta andar, não tinha ninguém aqui em casa, tem gente em casa. Aí eu falei com o meu pai, pai, então chama a polícia, porque tem gente em casa. Tem gente em casa. Ele, como assim? Eu falei, eu vi a maçaneta mexer. Ele falou, não sai, fica aí trancado, que eu estou mandando a gente aí agora. E meu pai tinha ido para uma reunião super importante e tal, e aí eu fiquei no quarto apavorado, sentado num canto. De cueca. De cueca. E aí você começa a ouvir todos os barulhos possíveis, né? E aí daqui a pouco na porta... Polícia, polícia, fica aí, não sai daí. Eu, tá bom. E aí eles fizeram uma revisão na casa toda, ninguém entrou, não houve força nenhuma na porta, nada, ninguém tinha entrado lá, nem família, nem a moça que arrumava. Aí ele, pode sair. Aí estava o meu pai falando, bom, parei minha vida, trouxe a polícia aqui, não tem nada. Eu falei, olha, desculpa, mas eu vi a maçaneta mexer. Ele falou, o que pode ser? Eu falei, espero eu não saber essa resposta. Espero eu não saber. E aí ele foi lá para o negócio dele, e eu falei, deixa eu ir com você, porque eu não queria ficar aqui. Fui com ele para o negócio que tinha que ir. E eu lembro, isso que me deixou impressionado, porque a porta estava destrancada. Eu tranquei. Quando eu tranquei e virei, alguém tentou abrir a porta. Não, e depois eu escuto assim, a polícia, vai que é polícia mesmo, ou é o espírito fazendo passar pela polícia? É o espírito mau caráter, né? Que doideira.